Olá, eu sou Paulo Teixeira, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Nesses últimos dez anos o Brasil se transformou numa sociedade vibrante, numa sociedade que dá oportunidade a todos os brasileiros, uma liderança mundial e uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Isso se deveu ao trabalho do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. E Porto Ferreira esteve muito conectada com o governo federal. O doutor Maurício é uma pessoa que transita tão bem no governo federal e conseguiu tanto recurso para Porto Ferreira. Fez uma administração maravilhosa, cuidou da cidade como ninguém. E é fundamental que nós continuemos esse sucesso do governo do PT, do doutor Maurício, elegendo o doutor Saldanha, prefeito de Porto Ferreira. O doutor Saldanha vai cuidar tão bem de Porto Ferreira. E ele terá todo o apoio, tanto da bancada federal do PT na Câmara, quanto no Senado, assim como da presidenta Dilma Rousseff. Por isso eu peço o seu voto. Vote em doutor Saldanha. Vote 13. E aí E aí